Boa tarde, boa noite, meu povo e minha fova! E aí, tudo bem com vocês por aí? Porque comigo, Marquinhos, Matiu, Tinim e a Ana Maria. Brega, diz o Tinim que a brega é por minha conta. Tá tudo bem, graças a nós, bom Deus. E onde que eu tô? Onde que eu tô aqui em Barcelona. Chegamos aqui ontem, 9 horas da manhã. Tamo aqui na zona doaneira, lá. Escrito ali na placa, ali, ó. Zona Franca doaneira. Rodamos a noite de ontem, desde 9 horas da manhã até... De domingo, 9 horas da noite de domingo até... 9 e meia da manhã. 9, 9 e meia da manhã até chegar aqui na zona doaneira, em Barcelona. Só que a doana tá agarrada. A doana tá agarrada aqui e nós tamo aqui à espera. Tá aí o nosso cara preta. Nós começamos a dar aqui uma... Olha a limpeza aqui no cara preta. Já tamo já afindando aqui, né, Tinim? Quase que nós achamos até rato aqui, né, Tinim? Cobra! Brincadeira. Uma demo geral aqui que ficou mesmo nos trinques. Vocês tão vendo o cheirinho que tá aqui dentro? Vocês tão vendo aí? Tinim tá ali acabando de dar os retoques finais. Marquinhos tá ali, ó. Eita, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu porra, minha porra, vocês tão bons, né? Cê tá bom, Tinim? Beleza. Ah, então tá bom. Não, Tinim, eu tô aqui, ó. Não é aqui não, Tinim. É, eu mesmo aqui. Já dá trabalho, viu? Dá trabalho demais esse menino, gente. É, Tinim, o cara preto agora ficou bom, né? Tá limpinho, tá nos trinques, tá no esquema tático e técnico, né? Aproveitando, né, aguardando a doana, né? É, 10 de ontem, né, Tinim? Brincadeira, hein? 10 de ontem às oito da manhã. Exatamente, Tinim. Então é isso aí. Daqui a pouco eu vou contar uma piada, né, Tinim? Você quer contar piada ou quer responder pergunta, Tinim? Responder melhor. Você quer responder piada? Responder piada? Ah, não, responder pergunta. Vamos tentar, né? Não, o que que cê quer? Responder pergunta ou responder piada? Ou fala piada? Ah, se cê quer responder pergunta? Então o vídeo de hoje nós vamos fazer o vídeo parado e responder pergunta. Isso, combinado. Então tá bom, então. Esse Tinim confunde a minha cabeça toda. Ai, Jesus amado, dá paciência com esse menino. Mas não é com o Tinim, não, é com o Marquinhos. Ele é gente boa amarrada. Mas é isso aí, meu povo, minha pova. Tamo aqui na zona doaneira, então, ó. Tá aí o cara preto aí, belezinha. Tranquilo, calmo e sereno. Tamo aqui à espera, então. Que eu acho que é fábrica de reciclagem de vidro. Ou fábrica de vidro, sei lá. Tá ali, Glass is Life, né? Glass é, 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 né? Vidros, Life, Life, Minha Vida, né? Vidro, vidro é vida, no caso. Tá escrito ali, né? Então ali é fábrica de vidro. Vê se quando eu ouço um monte de barulho de garrafa caindo ali. Tamo aqui na zona doaneira. Barcelona, próximo aqui do aeroporto. Próximo aqui do aeroporto. O céu tá azulinho, azulinho. Olha aí, que beleza. E ontem nós rodamos a noite inteira. Vou deixar aí pra vocês aí. A nossa rota. No final do vídeo. Vou deixar aí a nossa rota de ontem. Pra vocês terem uma ideia aí. Rodamos. Nem sei quantos quilômetros. Vou pôr pra vocês aí quantos quilômetros nós rodamos aí. Mas deve ter dado aí uns 800 e tal quilômetros. Beleza? Tirinho tá aí soprando ali. Tá dando a sopra dela ali. Acabando de dar os retoques final. Aí. Container aí. Passei pra cá, Tirinho passou pra lá. Agora eu passo pra lá, Tirinho passa pra cá. Você quer ver? Vai travar demais. Aí. Dando o retoque final aí. É. Vamos pôr o tapete aqui. Antes de vocês me perguntarem pra que essas barras de ferro aqui, vou responder. Essa aqui de alumínio é pra tirar aquelas regras, aquelas travessas que tem ali pra não precisar de ficar subindo ali no caminhão, que é perigoso. E essa barra de ferro aqui já me acompanha desde quando eu entrei na stop trance, que eu peguei meu caminhão sozinho a primeira vez. Lá na Inglaterra. Quando eu peguei o caminhão já tava essa barra de ferro, assim por dentro, assim também. Por dentro e pronto. E ficou aí. Às vezes dá jeito pra alguma coisa. Vamos pôr os tapetes, né, Tirinho? Põe aí, Tirinho. Esse tapete é daqui. Deixa eu ajudar o Tininho aqui. Tá bem, né? Pronto. Agora é isso. Isso aí. Esses tapetes são bonitos, mas dá muita poeira. Olha aí, Tirinho aqui no tapete. Agora esse tapete finale. Olha aí. Olha aí. Olha aqui. Nós colocamos aqui esse alumínio que o sol tá... Bate aqui, minha gente. E o negócio não é brincadeira não, viu? Tá bem quente. Ajuda bem essa coisa de alumínio aqui, viu? Pena que esse vidro é muito grande e não cobre tudo. Isso é pra 608, dá. Dá belezinha. Bom, deixa eu subir do lado de lá. Pessoal sempre pergunta que caminhão que eu trabalho, né? Não acompanha os vídeos. É o MAN. TGX 18500. Ano 2018. Deixa eu subir aqui. Depois tem pra cá. Depois que eu lembrei de começar a filmar, devia ter filmado já limpando, né, Tirinho? Nem lembrei do início, né? Mas pronto. Mas tá bom. Tá bom, mas tá ruim. Ou tá ruim, mas tá bom? Tá bom, mas não tá ruim. Ou tá bom, mas não tá ruim? Tá bom, mas não tá ruim. Tá bom, mas não tá ruim. Tá bom, mas não tá ruim, não, né, Tirinho? Aqui tem um pataão. Mas aqui, cuidado com o rapaz aí. Esse é o principal. Esse é o ator principal, é isso? A ator, quer dizer, né? Nós estamos brincando aqui. Segurei, Tirinho. Porque aqui não tem ator nenhum, não, né, Tirinho? É, aqui é vida real. Aqui é. Mas cadê o outro pingolinho? É o dia-a-dia. É o outro pingolinho daqui. Você se caiu? É que é pra se cair, né? Tá aqui, Tirinho. Tá, rolido, ó. Isso. Aqui é, aqui é assim. Vou fechar aqui. Vou tirar essa blusa, que eu não sei o que eu tô fazendo com essa blusa. Parece que tá doido. Aqui, esse coisa é da banquete, né? Ah, tem que parafusar, que é trem ele ainda. Extraversão, é. Tô com a máscara aqui, porque eu fui no escritório, pra saber deles, como é que dá um esquema tático e técnico. Só que, eles me disseram o seguinte, passa nada. Quando, quando tiver pronto os papeles, me telefonou. Oh, gracias. Não é preciso eu vim aqui nas oficinas, mas vale? Vale, gracias. No problem. Ó, Tirinho, então vamos parafusar esse trem aqui. Fiz com as bagunças e não acabou de arrumar a barra. Ah, viz, né? Não diz o Kiko Bonese. Ah, viz, né? Vou arrumar aqui. Ah, é porque deixou um pouquinho pra mim. Cadê os parafusos? Deixa eu pôr aqui a lanterna na cabeça aqui, porque... O negócio ali é meio escuro, hein? Mas acabou a pilha, Tininho. Acabou a pilha? Acabou a pilha. Ah, não, acendeu. Não sei se não, acho que eu tirei essa travessa aqui pra ficar melhor pra limpar aí, gente. Tá uma sujeira aqui debaixo aqui, do frigorífico. Tá dando até medo que trem ali. Tá doido. Vamos parafusar esse trem aqui. Vamos parafusar esse trem aqui. Pronto, Tininho. Deixa eu guardar esse negócio aqui já, essa ferramenta. Puta não, vai dar um gosto. Pronto. Daqui a pouco a gente volta aqui. Bom, meu povo, minha povo. Então, o povo quer saber, né? Como diz lá o Sérgio Malandro. O povo quer saber. Vamos responder pergunta aqui pra rapaziada. Então, o nosso amigo José Neto tá perguntando aqui, ó. E aí, Marcão e companhia, tudo bem com vocês? Marcão, o que vocês fazem quando estão em outro país? E tem pausas muito longas. Obrigado, boa viagem. Valeu, José Neto. Obrigado pela pergunta aí. Ó, o que a gente faz é o que a gente acabou de fazer aqui agora também, né, Tininho? Vai dar uma geral no caminhão, dar uma limpeza, sacudir os panos, passar pancos, infetante e tudo. No caminhão aqui, dar uma limpeza. Quando a gente tá animado, faz uma caminhada. Hoje, por acaso, eu já fiz um exercíciozinho. Já dei uma caminhada ali. Daqui a pouco dá mais outra. A caminhada que eu fiz foi lá no escritório e voltei. Não, mas só daqui lá dá mais de mil passos. Dá mais de mil passos. Quer ver, ó. Tá até aqui no pedômetro aqui, ó. Deu... Cadê? Mil cento e poucos passos aqui. Né, pronto. A gente vai inventando, né? A gente vai inventando as coisas aí. Não dá pra fazer muita coisa, não. Tá mais vezes assiste um vídeo, né? É, assiste um vídeo e tal. Eu já fiz também. Quando tem um vídeo meu aí, que é... Lá em Sevilha. Fiz 45 horas. Só que não tava nessa época de pandemia, né? Também nessa época de pandemia a gente não pode ficar andando por aí. Igual a gente tá aqui em Barcelona agora. A gente podia até pegar um ônibus aqui e ir lá pro centro histórico, lá pro centro turístico de Barcelona. Mas não dá, né, Tinim? Isso. Com essa coronga aí, não dá pra gente ficar dando bobeira por aí. Mas é isso. A gente vai inventando aí. Nosso amigo Antônio tá aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Tudo bem com vocês aí? Comigo Antônio em Recife, Pernambuco. Tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Marcão, pergunta o Tinim... E aí escreveu Tilim. É Tinim. Quanto tempo ele... Ah não, essa aqui nós vamos fazer um vídeo só por conta disso aqui. Que é quanto tempo... Há quanto tempo que ele tá aqui em Portugal e como foi o processo pra ele trocar a habilitação. E quanto que ele gastou. Isso aqui, depois eu falo o processo dele e o meu processo também. Tudo do vídeo só, tá bom? Se calhar o próximo vídeo a gente faz. Então vamos pular aqui. É, a Maria da Glória... Quanto... Quando o Tinim vai estar pronto para o seu próprio caminhão? Você também teve que passar por esse processo quando começou? Abraços pra vocês todos lá. Essa é mineira, hein, Tinim? Oitão... Tinim, como é que foi? Como é que é? Tinim tem que responder aí, ó. Bom, eu... Eu acho assim que eu... O treinamento, né, que você tá me fazendo pra mim. Conhecer as rotas, né? Conhecer, né, os lugares, né, pra passar. Conduzir, né, jeito de conduzir, né? Um caminhão pesado, um caminhão leve. Mas eu acho que assim... Pronto pra conduzir, eu acho que é o instrutor que tem que responder isso, né? Responder isso, né? Você tá jogando a bola pra mim. Você tá apto, né, pra poder pegar o caminhão sozinho, né? Não tá? Treina mais um pouco ou não. Aí, acho que é o marcão que tem que responder isso aí. É, ele tá jogando a bola pra mim, né? Não, deixa ele dar mais uma viagemzita aí e a gente libera ele. Dá mais uns treinos aí. Os caras, dá mais uma viagem aí. Aí eu já libero ele pra dar as cabeçadas dele por aí, tá bom? E eu também tive esse processo. Tive o mesmo processo que ele. Mas é o que eu já falei pra ele também. A gente só aprende... Por exemplo, o medo dele é as manobras, né, Tini? Isso. O negócio das manobras. Mas é o que eu já falei pra ele. Manobra, você aprende sozinho, não adianta. É sozinho que você aprende as manobras. Eu aprendi as manobras tudo sozinho, pá. Tudo sozinho. Eu treinei com o colega lá, o Luiz Santos. Fiquei com ele 30 dias. Aí o chefe lá perguntou, né? Pro Luiz Santos eu já podia subir sozinho. Aí ele falou, não, o Marcão já pode subir sozinho. Aí eu até falei com o chefe, não, não. Eu não vou subir sozinho, não. Deixa eu treinar pra mim mais 30 dias. Aí o chefe falou, não, não. Se o Carlos falou, o Luiz falou que você já tá pronto, já tá pronto. Você pode subir. Aí foi que eu subi mesmo sozinho. Nem subi sozinho. Eu subi com outro colega e peguei um caminhão que tava parado lá na Inglaterra. E de lá eu fui pra Irlanda. Olha pra você ver. Já fui atravessar de barco sozinho. Eu e Deus. Eu e Deus. E assim foi, graças a Deus, também já na luta aí há mais de 4 anos. Graças a Deus. E as manobras não tem jeito. Não vem me falar que você aprende com o outro, com formação. Você pode pegar alguma noção. Mas aprender não adianta. É sozinho. Igual o Jairão mesmo já te falou também. Ele aprendeu sozinho. Qualquer um que você perguntasse, ele fala, não, aprendi sozinho. Sozinho. Você só pega noção. Entendeu? Então, vamos pra próxima, Tino. O nosso amigo Márcio tá perguntando aqui. Marcão, tudo bem? Pergunto por que você não tem passado mais na cidade de Alcanices, Espanha? Pois já visitei essa cidade. Eu gostei demais. Abraço pro Marquinho e pro Tininho. Ô, Márcio, beleza? Então, sempre ação lá, ué. Ali na região da Desamora, ali na 122, ali, né? Tamo sempre passando lá. Mas não é toda vez que eu filmo, né? Porque se não, toda vez que eu passar ali e filmar, aí o pessoal vai ficar enjoado, né? Mas tô sempre passando lá. Outro dia meio que passamos lá. Que vai dar ali na 122, na A4, passando naquele túnel do Marão, que é o túnel grande, né? Por ali, mas tão sempre passando ali. Um abraço, Márcio. Tudo de bom pra você aí. Nosso amigo Carlos Antunes. Marcão, curiosidade. O cara preto passa por manutenção toda vez que vai começar uma nova viagem? Cara, a gente deixa ele lá na garagem, né? Agora se faz a manutenção, não sei. Não, mas com certeza se faz a manutenção lá. Confere o óleo, né? Confere o óleo. Isso aqui tudo, não tem nem vareta. É tudo sensores. É tudo sensores. Já aparece ali, aí a gente fala com eles e vai na marca, né? No caso, na minha N, pra poder fazer essas coisas. Completar óleo, trocar óleo. E também tem as manutenções aí preventivas da minha N, programada já, né? Igual esse teve uma manutenção geral em novembro. Em novembro teve uma manutenção dele geral, uma revisão geral, né? Mas é isso. Geralmente a revisão dele é lá na minha N, na man, né? E na Stop Transit, eles lá vão, conferem os pneus, a calibragem dos pneus, essas coisas desse tipo assim, entendeu? Porque esses caminhões são todos leasing, são tudo de leasing. Tudo alugado, né? Então não pode ficar mexendo muita coisa também, tem que ficar mexendo é lá na man. Apareceu alguma coisa aqui no painel aqui, no computador de bordo, vai pra man. E eles se viram lá. É, tem as manutenções programadas, né? É, tem as programadas, é tudo programadas as manutenções. Nosso amigo Júlio, bom dia, boa noite, boa tarde e companhia. Sou cruzeirense de BH. É isso aí, cruzeirão exportação, cabuloso. Melhor, maior de Minas. Maior de Minas. Tá ruim das pernas, mas pronto. Fica só uma pergunta simples, o valor da portagem que leva 3 horas e meia a 4 até o final do itinerário não ficaria mais barato do que as 6 horas e meia de viagem devido ao gasto de combustível fora o desgaste de caminhão? Ó, ô Júlio, é o seguinte, com certeza o Camisa 10 já fez as contas sobre isso, né? Por isso que ele manda a gente passar pela Nacional, né? Por aquela Nacional lá. Ainda mais que a gente tava vazio, né? A gente tava vazio. É chato você ficar ali passando a Nacional, é muito trânsito, a viagem não rende, é rotunda, né? Semáforo, aquela coisa arada toda, né? E as portagens não são cobradas por tempo, não é por tempo. Não é por tempo que você fica nela, né? É por trecho. É por trecho, cada trecho tem seu valor. E eu sinceramente não sei quanto que custa a portagem ali, no caso seria a A1, né? Que a gente ia pegar a A1 ali até lá no porto, né? Eu acredito que deve ser mais de 50 euros. Da onde nós saímos? Nós saímos da última vez do lado do carregado, né? Isso, do carregado. Pô, ali de Lisboa, região de Lisboa até lá, eu acredito que seja mais de 50 euros. Porque eu já fiz ali de Vila Franca, no porto, de ligeiro, né? Carro pequeno, acho que foi cobrado 22 euros. 22 euros e qualquer coisa. Acredito eu que deve ser mais de 50 euros, um pesado. Beleza? Mas com certeza o Camisa 10 já fez as contas e deve valer a pena. Senão eu não ia mandar passar. Bom, Eduardo Neto. Alguém sabe o nome dessa música que o Marcão coloca no final do vídeo? Vou colocar o nome dessa música aqui pra você aqui. Que eu agora de cabeça que não sei. Essa música, essas músicas que eu tô colocando agora nos vídeos é do, é do, é do um site, o Epidemic, não sei se é Epidemic Sound ou Epidemic Music, é qualquer coisa. É Epidemic alguma coisa. E isso é pago. Todo mês eu tenho que pagar, porque senão dá direitos autorais, tá bom? Acho que são 13 euros por mês que eu tenho que pagar. É, 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 tá achando que é fácil produzir vídeo pro YouTube? Não é não, pra você, não é não. É, tem que pagar ali 13, aí eu já tava enjoado aquelas musiquinhas que eu colocava lá, é só música, só instrumental, né? Aí eu entrei em contato com meu amigo lá, o Nivard, lá do canal Presta Atenção Brasil, lá nos Estados Unidos. Entra lá no canal dele, lá, se inscrevam lá, os vídeos dele são bacanas demais, o Nivard, Presta Atenção Brasil, lá nos Estados Unidos, que ele mora. Mexe com, trabalha com carreta lá também. E ele me falou, não, entra nesse site aí, faz lá o seu registro, mas você paga, é, não sei se é 13, é 13, acho que é, não sei se é 13 euros, ou se são 10 euros, qualquer coisinha. Todo mês tem que pagar, beleza? Próxima. Nossa amiga Antônio, tá perguntando aí, ó, oi Marcão, oi Tininho, só uma pergunta, vocês podem dormir enquanto o outro dirige? E aí, Tininho, você dorme enquanto eu tô dirigindo? Eu posso dar uma cochilada, né, sentado na poltrona, pra cama não. Exatamente. Pra cama é proibido, né, se a polícia parar e ver o cara na cama dormindo, é multa. Dá problema na hora, né? Então, é, tem que sentar do lado do motorista, às 4 horas e meia, né, até 4 horas e meia, de condição, mas tem que ficar sentado. É. Aí, pode dar uma cochilada só. Eu não consigo dormir. Eu também não consigo. Não consigo dormir, olha, sentado. 18 horas ali, 19, 21, sempre acordado. Eu não consigo dormir, tá doido. Então, beleza Antônio, é isso aí que tá respondido então. Nosso amigo Cássio, bom dia Marcão e Tininho. O Tininho tirou a carta de condução aí em Portugal e já tinha trabalhado com o caminhão aí em Portugal. O camisa 10, não, vou responder uma de cada vez. Ele fez aqui, 3 aqui. Então, Tininho, você tirou carta no Brasil, né? Tirei no Brasil. Tirei em 2001, quando eu morei aqui, até 2006, né, eu tinha a carta C. Fui embora pro Brasil em 2006. Aí, tirei a D lá, também não conduzei nem ônibus lá, né, nem carro, nem caminho. E voltei pra cá em 2018. E antes de vir, em 2017, eu tirei a carta E lá no Brasil. Respondido a primeira, agora ele tá perguntando aqui. Ah, ele perguntou também se eu já tinha trabalho com caminhão aí em Portugal. Aqui em Portugal eu trabalhei só mesmo com esses caminhãozinhos pequenos. É de... tipo 608, né, no Brasil. Aham, caminhão 3, 4. Carreta 3, 4, né. Mas carreta mesmo aqui no Portugal não, primeira vez. Também no Brasil nunca trabalhei com carreta. O camisa 10, é... o camisa 10 chama... se chama aí pra trabalhar ou não? Dizem que tá tirando a categoria E lá no Brasil e só precisa tirar a cidadania. Uai, você tem na cidadania, você estando em Portugal com categoria C mais E, C mais E. Não adianta ter D, E não. Tem que ter C, a letra C e a letra E. Tá bem? Aí, se tiver vaga, se tiver com os documentos tudo bonitinho, curso, canto, tudo. Se tiver vaga na Stop Turn, aí... te chama, aí. Faz um, né, põe você em treinamento e... e te emprega lá. Correr tudo bem, você fica lá. Positivo e operante? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tinim, Marcão, Cara Preta e Marquinho. Uma pergunta. Você que já está há muito tempo aí andando pela Europa inteira, a respeito da segurança nas estradas. Como é a situação de cada país? Qual é o país mais seguro e o mais violento? Pois uma vez já nos mostrou, em um de seus vídeos, que invadiram a carreta de seu caminhão. Ô, ô, Risto, é assim. O... Acho que o dos países mais seguro, que a gente sai depois que sai de Portugal, cara, é assim... Ah, eu acho que fica tudo muito balanceado. Acho que fica muito balanceado. Problema com... Nunca me roubaram carga. Gasolho roubaram uma vez em França. 150 litros. Rasgar lona já me rasgaram na... Na... Na França também. Na Inglaterra também já cortaram a lona. Né? Mas... A gente ouve mais relato é na Inglaterra, né? Que roubaram... Igual já roubaram um amigo nosso lá. Colocaram ele pra dormir, né? Jogaram um gás aqui pra dentro do caminhão aqui. Ele dormiu. E quando foi no outro dia, chamaram... Bater, bater na porta aqui. A lona do lado aqui do... Esquerda dele. Tava com um buracão lá. E só não levaram a carga toda, porque não coube dentro do caminhão deles. Era carga. Carga de vodka. Aí levaram... Muita coisa. Mas eu acho que fica tudo muito balanceado. Não tem, assim... Grandes problemas. Pelo menos onde eu rodo, né? Nos países que eu rodo, né? Não sei em outros países, né? Mas graças ao nosso bom Deus, nunca tive, assim, grandes problemas com isso. Só mesmo ali 150 litros de gasolho. E roubaram. E graças a Deus, tá tranquilo. Então... Os relatos maiores mesmo que a gente ouve. Mas é região de Madrid também. O pessoal fala que eu arrobo muito. Região de Madrid. Junqueira. E... Aí pra Inglaterra aí, beleza? É... O meu xará Marcos Garcia. Abraço pro Marcão Tininho. Uma pergunta. O camisa 10 é o dono da empresa? Camisa 10... Por acaso... São vários camisas 10 lá. Porque são vários chefes de tráfego. O pessoal que manda a carga pra gente, né? O chefe de tráfego. E o meu chefe de tráfego é filho do patrão. Então é patrão também, né? É filho do patrão. É patrão também. Vai herdar, né? É. É. O Ailton. Ailtonates. Tudo bem, Marcão? Qual o nome da música? Ah, essa eu já respondi, né? É outra. Várias pessoas estão perguntando sobre isso. Bom, tem mais perguntas não, pessoal? É. Tem mais perguntas não? Então vocês podem mandar aí suas perguntas pra nós aí. Manda lá no YouTube, lá nos comentários, beleza? Nós aqui ainda espera. Ninguém fala nada. Vão ligar pra gente? Vocês vão ligar pra gente? Estamos aqui e espera. Já nove, dez, onze, doze, treze. Há vinte e oito horas. Espera já. E ninguém fala nada. Então me espera de fazer o quê? Não adianta se desesperar. Então, olha. Pessoal, então é assim. Espero que tenham gostado desse vídeo e das perguntas. Mandem pra nós aí as perguntas aí. Manda piada também, tá bom? Que a gente, à medida do possível, vai tentando responder. Pra vocês aí, tá bom? Aí o vídeo lá sobre a carta. Vê se a gente consegue fazer um vídeo aí. Talvez postar amanhã. Vamos ver. Vamos ver como é que vai correr o desenrolar da coisa aí. Tá bom, meu povo, minha povo? Então, são imagens aqui de dentro do caminhão, né? De dentro do caminhão aqui na área alfandegária, aqui em Barcelona, que eu desperto de vocês. Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer a nossa amizade. Cada vez mais. Lembrem-se, se for beber, não diria. Se for dirigir, não beba. E tudo de bom pra quem acompanha o Marcão. Pra quem não acompanha também. Marcão no Estradão lá no Instagram. Segue a gente lá também, beleza? Forte abraço. Fiquem todos na paz do nosso Senhor dos Cristo. Um beijo de coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, meu povo e minha pova. Um reto de bom dia pra todos vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.